A atriz Monique Cury começou com uma singela participação na novela Os Gigantes, depois foi a Soninha na novela Marina. A partir dos anos 80, quando fez a personagem Cristina em Baila Comigo, se tornou uma espécie de muleto do autor Manuel Carlos. Atuou em todas as novelas do autor na época. Destaque pra Lídia em Felicidade, lá em 91, e a marvada Mariana em História de Amor. Essa é boa! Ela rasga a minha blusa mais cara, finge que não tem nada a ver com isso e você defende ela, Azul! Defendo? Claro que eu defendo! Porque se ela tá dizendo que não foi ela, é porque não foi, eu acredito nela! Ao completar 17 anos, decidiu cursar a faculdade de psicologia e dar uma pausa na carreira. Depois de formada, teve a grande oportunidade da sua vida de voltar pra Globo, mas decidiu recusar um dos papéis principais da novela O Outro. Segundo ela, recusou por conta de um namorado ciumento que tinha na época e que não gostava que ela aparecia na TV, né? Mas esse acabou sendo um dos maiores arrependimentos da sua vida. Me liga o Marcos Paulo, aqui do Rio. Eu tava em Belo Horizonte com a minha família. Pra voltar a fazer O Outro. Um papel maravilhoso. Eu falei, não! Agora eu passei pra faculdade, queria mostrar pra família. Que, olha, enfim, me arrependi amargamente. Por quê? Porque aí veio a novela O Outro. Era o papel que a Cláudia Abreu fez, o primeiro papel dela. Um grande papel da Zezinha. E eu não fiz. Sofri 12 anos por causa desse... Arrependi... Dessa escolha. Aham. Sofri mesmo, porque eu me formei em psicologia e nunca exerci. Não é a minha paixão, não é o meu amor. Entendeu o que eu amo? Aham. Depois ela quis voltar a ser atriz, mas a recusa de um grande papel acabou fechando todas as portas pra Monique, que ficou sem trabalho durante mais de 10 anos. O tempo passou e hoje em dia Monique faz pequenas pontas, né? Bem raras na TV. Seu último trabalho foi uma rápida aparição em um capítulo na novela Haja Coração, em 2016. A filha da Zilu e do Zezé, Vanessa Camargo, começou sua carreira em 91 e estourou logo no primeiro disco, que saiu em 2000, com o hit O Amor Não Deixa. Não senti saudade de você, e até menti que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Vanessa seguiu lançando discos nesse estilão pop durante muitos anos. Depois de ficar 5 anos sem lançar novos trabalhos, decidiu mudar totalmente de estilo e apostar na música sertaneja. O disco 33 foi o resultado dessa mudança drástica, pra não falar outra coisa. Meu coração anda embriagado, só de pensar em alguém do seu lado. Não só o estilo que foi alterado, as letras, claro, acompanharam essa mudança. Vanessa apostou em letras falando sobre traições, bebedeira e aquela sofrência sertaneja. Eu precisava experimentar outra coisa que eu precisava testar. Essa sou eu. Isso não quer dizer que eu tenho um personagem que não sabe pra onde é. Eu sei pra onde eu quero ir. Quero ir pra qualquer lugar que eu quiser ir. É buscar mudança, é buscar transformação. Porém, essa grande mudança foi marcada por uma série de controvérsias. Em entrevista à revista RG Vogue anos antes, Vanessa disse que não gostava de sertanejo, que além de não se identificar com o gênero, não gostava nem de ouvir a música sertaneja. O fato é que o disco sertanejo foi um grande fracasso de vendas e só recentemente Vanessa confessou que se arrependeu de ter seguido essa vertente e que essa decisão jogou a sua carreira no fundo do poço. Desde então, Vanessa não lançou mais discos e anda bem sumida da mídia, né? Quando eu comecei o trabalho da sertanejo, na verdade, eu nem sabia que algo ia ser chamado sertanejo e esse trabalho ia ser assim. Eu me envolvi com as pessoas desse meio e as pessoas que estavam a cargo da minha carreira, que estavam ali dirigindo, investindo dinheiro e colocando, que foram colocando esse mundo sertanejo como um rótulo e eu abracei. Eu abracei. E aí depois eu me arrependi. Falei, ó, esse rótulo que colocaram não é muito bem o que eu sou, mas eu respeito e já que eu tô aqui, quando eu falei, quando eu já entendi que aquele produto teria que ser vendido como sertanejo, porque senão eu não teria produto, eu falei, tá bom. Quem acha que aquele apresentador lá, o Luiz Bat, aquele menino de ouro da Record, começou a carreira há pouco tempo, né, que surgiu na TV agora, porque tava muito enganado. Ele começou apresentando o domingo no palco na Rede Manchete. Quem é que deu uma pirueta aqui, ó? Quem é que deu uma pirueta aqui? É tanta gente. Não foi uma estrela, não? É, quem é que deu uma estrela aqui? Você dá uma estrela aqui na frente pra gente ver de novo, tá? Olha lá. Depois ficou durante 5 anos como apresentador e repórter na Estação Mix, na TV Diário. E nós estamos fora do estúdio. Hoje pra fazer um especial. Nós estamos no show da banda Calypso. E olha só, as milhares de pessoas já aguardando aqui em Ferraz de Basconcelos pra curtir esse grande show que vai tomar conta. Teve uma passagem pela SBT, mas com o passar dos anos se consolidou como um dos principais apresentadores da Record no balanço geral. Eu trago agora pra você a seguinte história. O menor é apreendido tentando roubar carga de cervejas. Aline Pacheco que só toma Prosecco, só toma champanhe, mas agora fala de cerveja, dona Aline. Porém, em meados de 2014, Luiz Bat recebeu uma proposta da Band pra receber o triplo do salário que ele ganhava. A ideia era que ele apresentasse um programa diário de notícias e um game show aos domingos. O dominical nunca saiu do papel, enquanto que o programa Tá Na Tela foi um verdadeiro fracasso de audiência e só durou 4 meses. Mal das pernas na Band, o contrato que era pra ser de 3 anos e meio durou apenas 10 meses. Bat foi demitido da Band e teve que voltar mansinho e mansinho pra Record, né? Que, segundo Fontes, aceitou sua volta, pagando metade do salário que ele ganhava antes dessa treta toda começar. Porque, na verdade, quando eu assinei o contrato com a Band dois meses depois, é que me bateu uma vontade absurda de voltar pra Record. E... Você se arrependeu, então? Me arrependi profundamente. Lula de Féu foi o primeiro papel de destaque do ator Will Grant lá em 1992. A atuação do cara chamou a direção de grandes diretores de Hollywood e, em pouco tempo, ele tava atuando em grandes filmes, como Razão e Sensibilidade e clássicos, como Um Lugar Chamado Notting Hill. Sabe, tem muitas fotos suas, muitos filmes, e aí... E aí você vai embora... E eu vou sofrer muito. Seguiu fazendo filmes de sucesso, até que em 2001, Will recebeu o convite pra um grande papel. Ele seria o Gilderoy Lockhart em Harry Potter. Porém, o ator decidiu recusar o papel, alegando que não era o momento certo e que ele queria fazer algo mais dramático, né? Ele acabou fazendo o papel do Will Freeman no filme Um Grande Garoto. Esse filme foi até ok de bilheteria, mas lógico que nem se compara ao fenômeno que foi Harry Potter. Anos mais tarde, o ator assumiu que se arrependeu amargamente de ter recusado esse grande papel. O ator Rob Lowe estreou nos cinemas em 83, no filme Vida Sem Rumo, e depois fez uma série, né, de outros filmes aí de sucesso, como Sobre Ontem à Noite e A Farsa. Seguiu fazendo filmes de sucesso durante os anos 90, mas depois se deu uma treta lá, vazou um vídeo íntimo dele, as suas oportunidades no cinema diminuíram bastante. Mas em 2004, ele teve em mãos a chance de se redimir e atuar em um grande papel novamente. Rob foi convidado para viver o Derek no seriado que estava para estrear, Grey's Anatomy. Ao mesmo tempo, ele também tinha sido convidado para atuar em outra série, Doctor Vegas, na CBS. Acreditando mais no sucesso dessa segunda, rejeitou o Grey's Anatomy e foi para o Doctor Vegas. Mas, para o azar do Rob, a série que ele decidiu fazer foi um baita de um fracasso. O bicho durou só uma temporada e foi cancelada. E como sabemos, Grey's Anatomy se tornou um dos maiores fenômenos da TV, ganhou uma burbuada de prêmios e está em sua décima-sexta temporada. Estima-se que com essa decisão, o Rob perdeu, além de um aumento na fama, uma fortuna de 70 milhões de dólares. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu!